Mas nós trouxemos os irmãos que se quiserem ferir, eu acho que eu tenho uns 15, apenas é um, como é que chama, nem se eu não sei, é um pendalho, se eu sei que ele dá um cartão. E assim, a diferença, os dois servidores, os dois trabalhos do quarteto aqui. O quarteto, ele fez, nós fizemos um trabalho já há alguns anos, que tem inclusive Oliveira Verdadeira, e vários outros hinos bem antigos, e... Oliveira Verdadeira, né? Pastor Marjorie, pastor Alexandre, permitindo o final, a gente ceda também, né? Não é isso, não bora não, né? Amém, glória a Deus. Mas isso aqui é um pendalho, a gente tem um alcanço ali, para atender os irmãos. A diferença, os irmãos vão achar que é outro quarteto, mas é as mesmas pessoas. Esse sorriso metálico aqui do José do Péu, que botou, né? E esse tupete dele também, ele não tinha aqui na época, não. Nós tivemos ali no estado de São Paulo, que veio, aí de repente, num hotel lá, eu vejo na bolsa dele um secador, bem misericórdia do estado, é o fim, velho. Falei para os meninos, falei, o que esse secador está fazendo dentro dessa bolsa do Josafá? Aí eu falei, a esposa, a esposa deve ter esquecido, mas dá trabalho fazer outro pé de neve. Dá trabalho, e aí faz escova, aquela coisa toda. Amo demais esse trabalho, fazer esses meninos. Vamos adorar a Deus. Esse ano, nós vamos adorar a Deus, fala sobre um ano que envolveu, quando esse ano não teve privilégio financeiro, como muitos de nós não temos. Mas há uma pátria celestial, há um lugar celestial, que ninguém vai tomar a gente. Aqui no Brasil, ou em vários outros países, quando a gente não paga financiamento, o que eles fazem, vai lá e toma. Agora, uma mansão preparada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A coisa vai ser diferente. Amo demais.